Nesta semana, o tenente Melchior, chefe do setor de vistoria e análise de projetos do 3º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Francisco Beltrão, repassou orientações na CEFEB a proprietários de casas de shows e centros de eventos sobre o tema prevenção contra incêndios em locais de reuniões e eventos públicos. Diante deste assunto, fica difícil não lembrar da tragédia que matou mais de 242 pessoas em Santa Maria, na Boate Kiss, no ano de 2013. O tenente Melchior explicou sobre a norma de procedimento técnico, a NPT-41, vigente desde março deste ano. Ela tem como objetivo fixar critérios aplicáveis para a regularização de eventos em âmbito estadual, estabelecendo procedimentos administrativos e dimensionando medidas de segurança contra incêndio e pânico em edificações, instalações e áreas de risco a serem utilizadas para a realização de eventos em conformidade com o Código de Segurança, Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná. A grande preocupação do Corpo de Bombeiros sempre é a segurança das pessoas, então salvar e guardar vidas é a nossa prioridade. E as normas do Corpo de Bombeiros, elas caminham nessa direção, sempre priorizando salvaguardar vidas. Realização de eventos é um tema que causa algumas dificuldades, algumas incoerências por parte dos realizadores, por desconhecimento da norma. Hoje nós temos a norma, a NPT, norma de procedimento técnico 41, que versa exatamente sobre eventos temporários. Então todas as dúvidas, todos os procedimentos e as formas de regularização do evento são ditados por essa NPT que veio ajudar e a esclarecer para a realização do evento. Isso facilita tanto as equipes do Corpo de Bombeiros, que analisam os projetos, como também os proprietários e os organizadores do evento que realizam o evento. A fiscalização é feita através de denúncia, pode ser feita através de denúncia durante o evento, no dia do evento, ou como a gente trabalha sempre com prevenção, o Corpo de Bombeiros, através das normas, exige-se que a solicitação de vistoria seja feita em até dois dias de antecedência do evento. Obrigado.